Então, população itapagense, bom dia a todos, a todas e a todes. Eu sou Gerardo Rosa, todos acredito que me conhecem. O motivo da minha vinda hoje aqui nas redes sociais é falar um pouco sobre a minha experiência e a minha vivência como articulador municipal do selo Unicef. Por conta de outros objetivos, de novas trajetórias, de novos desafios, eu estou deixando a articulação municipal do selo um pouco triste, porque é um trabalho muito grandioso, mas muito satisfatório. Então, eu estou saindo para exercer outra função e pleitear um novo projeto. Mas, de fato, a minha vinda aqui é esclarecer à população que o selo Unicef, nessa edição, ele é dividido em três eixos, são os resultados sistêmicos. Dentro dos resultados sistêmicos, nós temos sete ações, educação de qualidade, primeira infância, saúde mental, proteção às famílias, temos também oportunidade de trabalho de geração de renda e acompanhamento físico-social, desculpa, de crianças e adolescentes. Então, a primeira medição aconteceu de junho de 2021 até junho de 2023. E o nosso município, dentro do perfil estipulado pelos indicadores do selo Unicef, estava dentro do perfil desses resultados sistêmicos, desses sete resultados. Tem os indicadores sociais, que é vacinação, buscativa escolar, tem outros eixos que também compõem o segundo eixo dentro dessa proposta do selo Unicef. E o nosso município também, nós estou deixando ele com o perfil desejado para o selo Unicef. E o terceiro eixo é a continuidade, a execução do trabalho do NUCA, Núcleo de Cidadania dos Adolescentes, que eu deixo também em boas mãos. Agradeço demais as pessoas que contribuíram com o NUCA. Deixo também, a gente acompanha os trabalhos do CMDCA, que hoje também faz um trabalho bem atuante, que também está dentro da proposta. E o Conselho Tutelar também, que compõe o eixo de impacto social. Todas essas ações, o município de Itapajé desenvolve e executa. Então, assim, a gente fez uma trajetória muito boa. E dentro do serviço pelo selo Unicef, no último dia 30 de junho, a gente teve um encontro em Fortaleza. E lá, o município de Itapajé foi para a apresentação. E se a edição não tivesse sido dia 30 de junho, o município seria certificado e ganharia mais uma edição do selo Unicef. E assim eu encerro a minha trajetória com a missão cumprida, com o que eu mais desejei, que foi sempre levar o melhor para cada cidadão itapajéense, para cada criança, para cada adolescente. Muito obrigado. Obrigado à gestão municipal, a todas as pessoas. Quem virá, com certeza vai contar com o meu apoio.